60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial A cada 4 horas morre um jovem violentamente no Rio de Janeiro Se liga só Sempre na vida obstáculo na trajetória A gente vai ter pra surpreender Primeiro tu ganha grana Depois ganha fama e depois vem o poder Vem o poder Oi se divirta bandido Nessa vida curta A gente nunca escuta E quebra a cara O mundo é um jogo Tá sempre girando Fique rico nessa porra Ô morra tentando A picha é uma selva Eu vou te falar Tem que tá no topo da cadeia alimentar Menino selvagem Tá sempre na guerra Não veio de hoje porque ele já nasceu nela Tem muitas verdades que são escondidas A corrupção e a verdade da Bíblia Eu vejo um futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades Pra falar a verdade Falo nesse instante MF bem O rap é o funk Acharam que eu ia ficar esquecido O diamante jogado na lama Sou mais um nego drama Sente o reflexo da drama Quero o diamante pros preto Quero a corrente pros preto Quero a carreta pros preto Quero o destaque pros preto Dignidade pro gueto Queima na erva o isqueiro Pisco a luz de neon Hidromassagem em Chondon Veio as minas rebolando Curtindo rap e meu som Eu vim pra quebrar os cassino Não importa se sou clandestino Fazendo parte do jogo Fazendo rap e meu hino Prosperidade pros manos Prosperidade pras minas Prosperidade pros manos Prosperidade pras minas Sempre na vida obstáculo Na trajetória a gente vai ter Pra surpreender Sempre na vida obstáculo Na trajetória a gente vai ter Pra surpreender Primeiro tu ganha grana, depois ganha fame Depois vem o poder, vem o poder Oi, se divirta bandido, nessa vida curta A gente nunca escuta e quebra a cara O mundo é um jogo, tá sempre girando Fique rico nessa porra Ô morra tentando, a picha é uma selva Eu vou te falar, tem que tá no topo da cadeia alimentar Menino selvagem, tá sempre na guerra Não veio de hoje porque ele já nasceu nela Tem muitas verdades que são escondidas A corrupção e a verdade da bíblia Eu vejo um futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades Pra falar a verdade, falo nesse instante MFBAM é o app, é o funk MFBAM é o app, é o funk, tá sempre na guerra O que eu vejo um museu de grande novidades Eu vejo um museu de grande novidades O que eu vejo um museu de grande novidades O que é meu papai? O que é meu papai?